E aí galera, bom dia, mais um dia, tamo aí na luta, como sempre, geralmente acordo 6 e meia pra me arrumar pra ir pra faculdade, que eu entro às 8, pra quem não sabe aí tô no último ano de educação física, último semestre, graças a Deus, não aguento mais, 4 anos aí foram embora, e tamo aí na luta desde sempre, né? Acordo esse horário, procuro, acordava e fazia a refeição, que o pessoal acorda e já come pão, e toma um leite e tal, e pra mim já acordava e comia carne, porra o ovo, aí arrumava, na real eu deixava pronto de noite, né? Minha mãe fazia a comida do dia e a noite também, pra no dia seguinte já tá pronto pra não perder muito tempo, porque eu precisava fazer uma refeição, geralmente girava no dia assim em torno de 5 refeições de 500 gramas, sendo de 500, 400, 500 gramas, girando em torno de 200 gramas de proteína, 200 gramas de carbo, e é o de sempre, padrão, não oscila muito, ou arroz, ou batata, ou macarrão, eu gostava de usar esses três, e fazia da sua alimentação, seu remédio, a via ele abaixa o colesterol, auxilia na pressão, e fora tantos outros benefícios aí, que tirando da alimentação, você vai rebater os colaterais, e ser o mais saudável possível, e também fazia a ingestão da glutamina, né, pro intestino, uma quantidade assim, é um pouco maior, que é a maior parte da glutamina, o intestino que absorve, mas aí temos aqui também o aminohard, que ele vem 9 aminoácidos, mais a glutamina, então não precisava juntar tudo, que só nele já tem, o pessoal gosta de bastante de utilizar ele no pós-treino, porque ele não empapuça, né, aí você joga ele, é muito bom, vou fazer uso ele pela manhã também, junto com limão e água, que é padrão, que a maioria dos caras usa também, pra deixar mais alcalino, o intestino mais fluir, melhor aí a alimentação, mas agora eu tô meio que em off, em off de tudo mesmo, tanto pro corpo, quanto pro organismo, quanto pra cabeça, porque pra mim eu venho aí de uma temporada bem estressante, e eu tenho colhido consequências dessa vida intensa, mas nunca me arrependo, jamais, isso aí é fato, só tenho a agradecer a tudo e todos, eu vejo meus vídeos de 15 anos, 16 anos, que eu falava pras pessoas que eu ia chegar, e ninguém dava muito ouvido, mas hoje em dia as coisas vai mudando, e é isso aí, vamos lá, que geralmente aqui em São Paulo não é igual ao interior, pra quem tá acostumado, não sei de onde vocês são, mas aqui é tudo muito longe, pra resolver uma coisinha, é uma hora pra ir, uma hora pra voltar, isso é comum, e não dá pra resolver muitas coisas no dia, então eu preciso acordar cedo e aproveitar todo dia, aí geralmente eu voltava à tarde, pra tomar banho, me ajeitar e dormir, que amanhã era tudo de novo, final de semana também, pra mim não era final de semana, era dia que eu não conseguia fazer as coisas da semana, eu jogava pro final de semana, e pra continuar os treinos e trabalho, pra mim, final de semana, o feriado era só mais um dia, e é isso, essa é outra parte do cara bem cedido que ninguém vê, mas é onde a mágica acontece, onde você realmente prova que é digno de evoluir, e vamos lá, hoje eu vou de miojinho aqui, vai segurando, esperando a água ferver, aí eu vou fazer aqui um miojo com dois ovos, e agora o meu off, agora eu preciso colocar menos, menos proteína, menos nutriente no corpo também, porque como diminuir a quantidade, o volume de treino, porque essa época, meu quadro hormonal vai estar mais desfavorável, vai estar mais devagar, tanto pra regenerar, quanto pra destruir tecido, então é essa época de reload, de stand-by, que eu deixo o corpo recuperar tudo, pra que possa, posteriormente, a gente começar um off mesmo, um off-off, que agora tá sendo um off mais pra eu descansar, que eu tenho que ingerir menos proteína, porque proteína também pesa no fígado e tudo mais, então eu tô deixando dar uma limpada, o físico ele vai oscilar, ele vai dar uma caída, mas isso é estratégico, isso aí tem que acontecer, porque eles passaram no todo muito ali, muito extremo, não é tão produtivo, aliás, posso até regredir. Agora dá pra pôr o miolo de ovo, esse é o segredo, tem que ser da Nissin, viu? Galinha caipira. Pra não ser frango, tem que ser de galinha? É, caipira. Deixa eu ver o porra, tem sódio pra caramba, mas pra mim é até bom, que esses dias eu peguei uma infecção, desidratei e tudo mais, aí meu peso caiu bastante, aí eu precisava me alimentar bem. Fazia geralmente quando eu não conseguia comer, eu tenho muita dificuldade de subir peso, tanto pela... Eu sou ecto, é o mesmo ecto, que... Era pra eu ser magro, eu tenho a tendência a perder peso, fácil, e se eu vacilar na dieta, na comida, meu peso cai, eu fazia as refeições líquidas, porque eu não conseguia comer, e já chegava a hora que eu tava empapuçado, o maxilar dolorido, de comer, mastigar carne e tal, aí eu falei, meu, eu preciso pôr as proteínas pra dentro, de qualquer forma, então eu juntava whey, églutamina, algumas implementações junto pra dar um sabor também, porque só o ovo fica complicado, e aí tomava, geralmente de 4 a 10 ovos, 8 clara e 2 gemas junto, ou aí dependendo da fase, eu colocava mais ou menos gemas, e atrapalha um pouco da absorção dela, que ela precisava ferver ou fritar, ou de alguma forma, ser aquecida pra... pro corpo consumir toda a proteína dela, mas eu sei que eu não conseguiria comer, de tanta quantidade assim, que no dia seria, sei lá, 20 a 30 ovos, que aí eu não conseguiria comer, aí eu prefiro tomar, e... é teste e erro, né, aí como eu vi que foi dando certo, desde... vixi, desde o começo, aí eu sempre mantive, né, e também por ser uma proteína barata, né, que eu nunca tive muita condição, assim, de... aí o que eu pudesse diminuir no gasto, eu teria que ser mais inteligente, né, quanto mais eu pudesse diminuir no gasto, é melhor, aí tudo eu fazia... pra que... pra que seja o mais econômico possível, e o ovo é um dos melhores, a moleque agora tá pronta, e vou ver aqui um pouquinho de frango desfiado, vou tirar um pouquinho aqui da água, tá quente, tá quente, tá quente, aí gente, isso aqui é o Whey Spray, proteína pelo cabelo aqui, pra quem não sabe, rápida absorção, já vê que eu já vou crescendo quando eu vou passando, oi gente, o carro não queria pegar, ele estava... ele estava... realidade, as coisas acontecem, a vida é real, aí eu tenho... um trabalho pra apresentar, pra variar, eu tô atrasado, mas estamos chegando, e é isso aí, a vida tem dessas, né? Tô atrasado, só pra dar uma variada, aí fala aí, bom dia, tá pronto, tá pra apresentar o trabalho? Tô parado, meu Deus, bom dia, eu trabalho na sala, vou apresentar aqui, ó, aqui é o Vitão, estamos sempre juntos aí, amigos de sala, e também ele trabalha na academia onde eu treino, dá alguma palavra aí Vitão, do que a gente passa aqui? Não é muito difícil falar do Japa, né? O Caio, ele é um menino dedicado, ele vem, ele se esforça, a gente acompanha a luta dele, é... campeonato, pra conciliar a faculdade, conciliar o trabalho dele, o esporte, eu acompanho ele aqui, eu tenho o prazer de acompanhar ele aqui na sala, ser colega de sala dele, e também acompanhar ele lá na academia, trabalha na academia que ele treina, costuma treinar, eu tô sempre aí junto com ele na rotina, tanto de estudo, quanto de trabalho, de treino lá, é uma pessoa diferenciada, ele é um atleta diferenciado, ele é muito, muito dedicado, ele, ele é um atleta, aí não, vou dar a bafá aqui, ó, porque o Vitão viu, que nós agacha com duzentos e poucos quilos, aí depois chega na aula prática, a professora manda eu dançar, aí eu falo, não dá, cara, eu tô conseguindo nem andar aqui, aí eu falo, não, Vitão, tá vendo? Os caras não acreditam em mim. E mesmo assim, ele supera tudo isso, ele supera a dificuldade, ele supera a dor, é... a família dele é muito importante nesse processo, o pai dele, Marcelo, tá sempre junto, a mãe, a avó, vai todo mundo pra academia, então eu fico muito grato, muito honrado de fazer parte da vida do Japa, de ser amigo dele, e de presenciar isso daí, que pra gente também é um puto incentivo. O Hugo, ele, é... emagreceu bastante, desde quando a gente começou a conviver e tal, e ele conseguiu ter uma evolução bem significativa, ele sabe o quão estressante é fazer uma dieta pra perder peso, e conciliar nos estudos, porque com falta do carboidrato até, a parte do raciocínio ficar defasado, né, e... e é isso, e passar aqui a palavra pro Hugo, que é um te dar uma honra também. É, é uma honra estar aqui. Te acompanhar em sala, te acompanhar no trabalho, sem dúvidas. Sempre na onde der, a gente tá aí, a gente ajuda, e... como ele falou, é difícil pra caramba emagrecer, eu sei, eu passei por isso, Japa, chega aqui às vezes, tremero, entendendo nada, longe, longe, mas... mas é isso, cara, humilde, cara, gente boa, que nem eu falo, é uma honra ter ele aqui do lado, é uma honra ter esse, esse amigo, e... aonde eu tiver, se eu puder ir, e eu puder levar, ou... acho que vice-versa, acho que vai ser esse mesmo, essa mesma atenção, né, de um com o outro, passando muito estresse junto aí, falta pouco, logo na vez a gente se forma, graças a Deus, a gente se forma, mais um, mais um beijinho aí, sem muito o que falar, né, desse, desse moleque que eu gosto pra caramba, é nóis, mas é, satisfação demais aí, por ter vocês na sala, os meninos também, maior coletividade aí, turma bem bacana mesmo, dei sorte de ter, de ter eles aí na convivência também, porque, só do estresse e tudo mais, eu colo pra cá, já dou uma, já troco uma ideia, já dá uma, amenizado no estresse, isso é pra mim, eu acho que é, pelo menos pra mim, eu sinto que é, de extrema importância, e se não fosse por isso também, salvar as coisas e tal, na coletividade, seria bem difícil pra mim, fazer, então, valeu aí sempre, que isso, vamos juntos, estamos juntos sempre, valeu rapaziada, obrigado, esse cara aqui é da hora, esse cara aqui é muito firmeza, esse mano aqui, esse cara aqui é parceiro, é irmão, esse cara aqui, desde que eu não conheci ele, eu não conhecia muito a cara dele não, mano, o cara que começa a se soltar, tá ligado, o cara é firmeza, o cara é irmão, sempre que precisou, tô aqui, dei apoio e tal, e o cara é correria, o cara é correria, o cara tá sempre persistindo aí, em tudo, e é isso, o cara é guerreiro, o cara merece, parabéns, obrigado velho, é nóis, salve galera, fui pra facul, ajeitei as coisas, apresentei o trabalho, deu pra captar aqui ou lá, porque a gente, pediu autorização, eles conseguiram, aí, autorizar, ainda bem, pra ter o material pra vocês, de tarde, eu sempre, depois da facul, eu resolvo minhas coisas, que eu tenho pendente, tenho aí uma novidade pra vocês, alguma coisa que, muda a vida, a pessoa, e, e tudo né, em volta, até o ambiente, acho que, Deus foi bom comigo, e me presenteou esse ano, então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês aí, que eu tenho de mais valioso, mais difícil de agradar agora, agora, olha, olha, olha papai, olha papai, olha papai, ela tá olhando o que, o que que ela tá olhando ali, o toféu do papai, filha, olha lá, você gosta de dourado, né, tem três meses agora, e ela já, parece que fica em pé, mano, ela força a perna assim, fica em pé, eu nunca pensei, o que eu vou fazer, não, ae, vai me queimar ali, pô, mas é dark, mas é, eu vou pro outro, embaixo, não, a primeira, você tem que limpar, mas não tá nem suzinho, achei que ia ter um monte de cocô, cocô, olha minha cama, põe aí o, olha esse colchão, olha esse colchão, de bodybuilder, olha esse quadríceps, como será que ficou aí, essa troca, vamos ver se vai, vai cair, comeu folgado, né, vamos amarrar melhor, peraí, galera, cheguei aqui, fazer um treininho, e como eu tô de manutenção, deixando recuperar, tanto a articulação, quanto o músculo, que ele, tava bem estressado, e fadigado, eu já vinha carregando lesões, então, só de manutenção, eu não vou fazer, é, muito exercício, pra um grupo muscular só, que seria o exercício de hipertrofia, meu objetivo agora, vai ser só manutenção, um pouquinho de gasto calórico, pra não deixar de zandar o BF também, e tudo mais, e, pra dar algum estímulo, mais leve, mas, continuar dando estímulo, pra não, não perder, né, e, e aí eu faço meio, com full body, a articulação superior e inferior, porque, no estado que eu tô, a pouquinha coisa que eu tô fazendo, eu tô ficando bem dolorido, aí, então, não teria necessidade de fazer um dano muito grande, em um músculo só, aí, eu dividi ele como se fosse meio que um cardio, fazendo vários, vários grupamentos muscular, e fazer manutenção de tudo, vamos lá. Agora sim! Tchau! 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 É mais ou menos! Ah! É isso aí, galera! Esse é meu dia, geralmente, muito corrido, como sempre, mas aquilo, sem sacrifício, não tem vitória, então, todo dia é dia de provação, todo dia, é tempo ruim, o ano todo, vamos pra cima sempre, o de sempre, curte, compartilha, se gostou, por favor, assina o canal, ativa as notificações, que aí sempre você vai receber, quando sair, conteúdo novo pra vocês, pesado, como sempre, integral TV aí, e o time da Acres, o melhor do Brasil, tamo junto, é nóis!